Mulheres morrem em Manaus ao ter carro esmagado entre caminhão e carreta. Agora, no canal motorista Leandro Ferreira. Um acidente envolvendo quatro caminhões e dois carros de passeio deixou duas mulheres mortas no final da manhã desta sexta-feira, dia 27 de agosto, em Manaus. O engavetamento aconteceu no bairro Japiim, na zona sul da cidade. Suzy Pedrosa Caldas, de 37 anos, que dirigiu Honda Civic esmagado entre um caminhão e uma carreta, morreu na hora. Maria Eduarda Caldas, de 17 anos, enteada de Suzy, também morreu. O motorista do caminhão irá responder pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar, informou o delegado Mauro Neto, do 1º Distrito Integrado de Polícia. O delegado Mauro Neto informou à Rede Amazônica que o motorista de 41 anos se apresentou na delegacia, mas não deu detalhes sobre o que ocasionou o acidente. Ele foi detido, prestou depoimento e deve ser liberado após pagar fiança de 10 mil. Segundo o delegado, o veículo estava legalizado e o motorista possui CNH. Segundo o delegado, as causas do acidente continuarão sendo investigadas. Aos familiares e amigos das vítimas, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira. Aos familiares e amigos das vítimas, os mais sinceros sentimentos do canal.